Olá, alunos e professores do sexto ano, na próxima semana a gente vai trabalhar a habilidade de falar do dia a dia na sala de aula. Então, se eu pergunto para vocês, what time is it? Você sabe responder? Bom, então como é que a gente fala as horas em inglês? Se eu pergunto que horas são em inglês, como você sabe responder? Bom, então a gente vai fazer uma revisãozinha de números, a gente vai ver também como falar as horas em inglês, as diversas formas também e algumas saudações que a gente usa em inglês. Vão aparecer aqui para vocês as habilidades da aula e espero vocês então na próxima aula às 8 da manhã. Até lá! Legenda Adriana Zanotto